Música Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende fica trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, estou aqui na série mais épica do mundo Com muita gente aqui, todos os youtubers Ambu, Peck, Casio, Sox, Neguinho da Lada que é o Japa A Malena, o Spock, o Wolf, o Zero, Authentic, o Crony, o iShow Muita gente, muita gente, muita gente mesmo E nós estamos aqui no meu servidor de Hunger Games Nós fechamos um servidor aqui pra fazer essa série E é isso aí, cada um vai ter uma visão Todos vão estar aí na descrição do vídeo Tá? Então, recomendo que vocês olhem todas as... Boa sorte... Eita, boa sorte Aê, boa sorte Agora eu vou pegar o kit pisoteador, galera Ó, as regras são... Na verdade eu já disse as regras ali há pouco, né? Na verdade não, eu vou falar agora, né? Bom, as regras são Não pode usar o kit Poseidon Não pode usar o kit Ladino Não pode usar o kit Kamikaze E não pode usar o kit Assassino Beleza? Porque esses kits são considerados um pouco overpower, né? Nossa, meu FPS tá caindo aqui, né? Uma desgraça Mas... Ah, e também não pode ter PVP no primeiro episódio, beleza? Porque o primeiro episódio vai ser mais pra... É... Pra gente... Se armar, tal Pegar o esquema do negócio, né? Então... É... Vamos lá Daqui a pouco já vai começar Meu Deus do céu Tá tenso 40 segundos Eu juro pra vocês que eu não quero morrer Eu vou dar tudo aqui pra não morrer, né? Eu já vou começar a pegar alguns cogumelos Meu FPS tá de fuder Tá foda meu FPS São 50 minutos, galera A gente vai dividir em 3 partes 3 episódios, né? Praticamente Tenho certeza que vai ser isso, né? Só se aconteceu algum imprevisto, né? Ah... Meu FPS tá quanto, velho? Meu FPS tá baixo, velho Não sei o que tá acontecendo Deixa eu só ver aqui Se tá... Clube de multiplayer Video settings Distância normal Max FPS Que desgraça Por que que tá assim? Vai começar Vai começar Boa sorte E... Vai 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 Começou, galera Começou A batalha A guerra Dos youtubers Né? É... Assim De primeira Assim eu já quero Não quero bater de frente Com O João Não quero bater de frente Com o Sox E com... Nossa, na verdade O pessoal todo Tá... Tá bem foda Ultimamente Todos foram treinando Pra caramba Né? É... PVP inclusive eu Vocês vão ver que meu PVP melhorou Né? Porque ultimamente Tava muito ruim E meu FPS tá foda Que raiva Aê Vamo lá Vamo pegar algumas coisinhas aqui Eu já vou entrar aqui nessa caverninha aqui da direita Aê Deixa eu só tirar um pouquinho aqui Tirar um pouquinho aqui Boa, tamo full Aqui Tira isso aqui Coloca aqui Substitui Boa Ah... Pra comer a sopa Vocês sabem que no meu servidor é assim Né? Pra comer a sopa Né? Pra usar é normal Mas pra comer quando você está com a vida full É desse jeito Então vamo lá Aê Eu vou usar a tática do... Do... Ai caramba Ambu morreu? Ha 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 O Ambu morreu já Certeza Certeza que ele foi voar com a face Porque o pessoal vai tentar ficar full E eu também tenho que tentar ficar full Sacou? Caramba Preciso de... De iron Não Só no primeiro Só no segundo Aê Ai, ali Ali é o que? Ai, aqui não Ai, velho Por que que minha festa está caindo agora? Nossa Aí É Acho que vocês ficaram surdo Ai, ali eu vi alguma coisa, hein? Ali eu vi Aí Tô com o kit Pisoteador Então tá sussa Ai, ali Coisa Beleza Vamo pegar aqui Vamo entrar aqui dentro Ah, moleque Achei o que eu queria Tá Vamo fazer aqui Mais madeira Aê Aqui Fazer uma espada já, né? Pra não Correr risco de Algum mob vir matar a gente E Vamo fazer agora mais stick Pra gente Começar a minerar Aê E vamo lá, galera Tomara que Dê certo Vamo lá Aqui Vamo pegar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Vamo Temos mais Cinco minutos Vamo lá Opa Aqui deve ter ferro Ah não Tirei isso daqui Boa Sete Vamo lá Aqui Cadê o stick Tira uma Tira uma pedra Não Tira Uma Sopa Aê Aqui Coloca aqui Boa Tira aqui Nossa senhora Tô tenso Tô tenso Aê Vamo lá Vamo lá Galera Vamo lá Aqui Um Aqui Aqui Cadê ferro Mano Preciso de ferro Puta Não tem ferro Aqui Velho Meu Deus Do céu Não tem ferro Aqui Não tem ferro Aqui Ferrou Agora ferrou Mesmo Agora ferrou Tá apontando Sox Tá apontando Sox Meu Deus Do céu Ferrou Ferrou De vez Velho Ferrou 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 Vamo lá Vamo Vixe Tem que vazar Aqui Aqui Será que tem Vai 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 Aparece Alguma coisa Aqui Boa Boa Aqui Aí Aí Aqui deve ter ferro Velho Pelo amor de Deus Tem que ter ferro Aí começou o zumbi Sai 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 Aqui Não me atrapalha Não Ai meu Deus Vai 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 Morre Morre Boa Aí Pelo menos a gente Tá bem instalado Aqui Mas ferro Que é bom Não tem Meu Deus A gente precisa de ferro A gente precisa de ferro Olha isso Não tem ferro Então eu comecei a entrar em desespero Começando a entrar em desespero Vamos pegar Vamos pegar Aqui Tira daqui Ae Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegamos Carvão Ai caraca Preciso de carvão Preciso de ferro Tá Não tem ferro Mas eu acho que eu vou ficar aqui por enquanto Ficar aqui por enquanto Nota Bien Que 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto